Música 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 nên eu eu existem em até realmente foi o 7 a par e Mas tem um R.I.I.I.1 que eu vou voltar para cá, porque tem um lugar de clarear, de desacres, não tem uma coisa de nada. Então eu vou voltar para o primeiro dia, mas o primeiro dia. Não é o primeiro dia, só em 1.00 e 8.00 e 8.00. E ainda tem um resa, um treinamento, um treinamento e tudo isso. Então, a gente tem que fazer isso antes da presidência. Então, a gente tem que fazer isso. Porque quando a gente tem, a gente tem que ouvir, a gente tem que ouvir. A gente tem que não esquecer. Mas eu gosto de lutar. É fácil de lutar. Mas eu... Eu... Agora... Eu acho que... Eu acho que não esquecer. 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 Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.